Agora eu te vou fazer uma ciência super legal do buraco negro. Isso é o meu pai. O que é esse espanhinho aqui? O que é isso? É o espaço, certo? O espaço tem uma coisa muito interessante. Quando você coloca massa no objeto pesado, ele dobra o espaço. Ele deforma o tecido do espaço-tempo. Quando tiver uma coisa andando nesse espaço, ele vai ser atraído por essa deformação do espaço-tempo. Mas ainda pesado... Qual o nome disso? Calma. O nome disso é gravidade. Gravidade. Mas fica mais pesado, mais rápido. Mais gravidade, mais forte, porque é o maior potencial gravitacional aqui. Então a bolinha vai rodar mais rápido. E se você for ver, se ela não tiver velocidade suficiente, ela vai cair lá no meio. O que seria isso aqui, por exemplo? O sol. E aqui seria a terra rodando ao redor dele. O que é um buraco negro, Maia? O que você acha que é um buraco negro? Ele é muito forte. Ele é tão pesado, tão pesado, tem tanta massa, que esse buraco, essa deformação do espaço-tempo é infinita. Então se entra qualquer coisa lá dentro, nunca mais sai. Entendeu? Nossa galáxia está rodando em torno de uma coisa, que está puxando ela. Bem grande. O que você acha que é? Um buraco negro. Um buraco negro super massivo, sagitário. Agora vamos falar com o meu buraco negro. É isso. É uma coisa muito pesada. É uma coisa que já foi uma estrela muito grande, que ficou pesada. Aí vem o outro estrela, ela puxou pra dentro, ficou mais pesado. Aí vem o outro estrela, ela puxou pra dentro, ficou mais pesado. Pesado, pesado. E até formando o espaço-tempo até que virou um funil. É o buraco negro. Mas vamos falar uma coisa. Como vou falar hoje? Tá. Olha a boletona do buraco negro. Olha o buraco negro. O que ele tem? Mas vamos sofrer como se fosse o sol e a terra. Agora meu pai fez fazer isso. É. Olha, então o que eu vou fazer? É. Pegar outro sol. Olha. Legal, sistema binário. Olha. Olha, eu sou mais... Com os sols aqui, pra enfeitar, daí eles estão desenhando. Eles estão desenhando. Com um monte de sol para enfeitar. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Um monte, 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 um monte. Um monte, 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 um monte.